Bairro Alto Gritaram bairros, atua silêncio Venha Lisboa, vai cantar o bairro Alto E o programa Sim a Portugal agora, após o grande show do Carlos do Carmo, apanhando alguns depoimentos do que foi a noite de hoje de Gala do Fado. Gostou do Carlos do Carmo? Muitíssimo, foi além da expectativa. Eu acho que, como sendo o terceiro festival do Fado, para mim foi um dos melhores artistas que já se apresentou nesta casa. Então, no próximo festival vai estar aqui? Se Deus quiser, se Deus quiser. Olha aqui o Sr. Fernando Palmeira, da Palmeira Tinta. Sr. Fernando, se emocionou com o Fado do Carlos do Carmo? Nós, o maior artista português do Fado. Eu acho que foi um espetáculo maravilhoso. E a senhora, que é uma amante das coisas de Portugal, gostou do Carlos do Carmo, da Raquel? É um senhor fadista e ela é uma senhora fadista demais. No próximo festival, aqui? Aqui, se Deus quiser. Porque, afinal... Assim é Portugal. Luiz Augusto, você, além de um amante do folclore, também vi que você é um amante do fato que você esteve ontem com a Cuca Roseta e hoje com o Carlos do Carmo. José, a gente, como bom português, estamos prestigiando os nossos artistas portugueses. E, para nós, é uma honra muito grande, aqui no Brasil, a gente receber os nossos artistas portugueses. Ontem, por acaso, duas artistas de alto nível. E hoje o Carlos do Carmo é o artista principal hoje português. Sandra, o que você achou dessa noite de Gala do Fado? Maravilha, maravilha. Ai, eu fiquei emocionada. Sabe, eu me senti, assim, transportada, sabe? Parecia que eu estava vivendo lá no Carmo, em Lisboa. Foi uma maravilha, adorei. E, realmente, a noite foi encantadora. Maravilhosa, fantástico. Ele é muito bom. E também, a Raquel, deu um show, né? Fiquei impressionada. Não a conhecia e, quando ela cantou com o chip brasileiro dela, nossa, adorei, amei. Acabou conquistando, não só os portugueses, mas como os brasileiros também. Todo mundo. Acho que todo mundo ficou satisfeito. Se dá uma colher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pompo te olha Se vê És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Põe o faro Que eu soube inventar Água na tente de vida E madronho Que me faz Cantar Bom, já vi que algumas gêmeas sabem do frango E outras não sabem Nosso programa assim é Portugal Fechando com chave de ouro Esse grande festival de fado aqui na cidade das artes do Rio de Janeiro E particularmente eu tinha feito aqui várias perguntas durante o dia todo Pra fazer o Carlos do Carmo Mas não vou fazer Porque a emoção vai tomando conta de mim Hoje eu postei uma foto minha Quando eu era bem mais moço Bem mais magrinho Não era aqueles 40 e poucos anos Mas uns 15 anos atrás Eu tive o prazer de estar e apresentar o Carlos do Carmo No clube que ele citou aqui no seu show Carlos do Carmo Depois do seu show Depoimento das pessoas aqui que já o assistiram anos atrás Voltar a assistir hoje E falar assim Qual o segredo? O segredo é passarem os anos Os anos passam Mas nós fingimos que não passam É um jogo É um jogo Sabe porquê? Porque eu disse no palco Eu peço desculpa que isto é televisão Porque ser velho é uma merda Mas Tem que ser Mas a água faz bem O meu veterinário diz que sim Mas eu não acho muita graça Eu bebo muita Mas não acho muita graça Prefiro o whisky Mas ele não deixa Carlos do Carmo Como foi a emoção Depois de muitos anos Sem vir ao Rio de Janeiro Cantar Num lugar Num espaço desse Magnífico Foi grande Eu não estava à espera De encontrar um espaço deste É o espaço mais nobre Que cantei no Rio de Janeiro Além do Municipal Foi no Canecão Onde cantei algumas vezes E realmente Felicito o Rio de Janeiro Porque esta é uma sala boa Em qualquer parte Não é? Esta é uma sala com Com categoria Com grande categoria Para mim foi uma alegria Cantar aqui Como você vê O momento do Fado Como por exemplo Esse festival Que está sendo realizado Não só aqui no Brasil Como em outros países Eu acho que A dinâmica é muito forte A dinâmica é muito boa Há uma dinâmica Muito forte Muito boa Nós temos a sorte De ter Um empresário Em Portugal Que é uma pessoa Com larga visão Sabe formar equipas E é um homem Que sabe arriscar Nós temos consciência Que neste momento O Brasil vive Grandes dificuldades E ele também tem Essa consciência Acontece que Portugal Também tem E portanto Se pensarmos bem O mundo inteiro Tem esses problemas Mas a música O convívio Entre as pessoas O contacto humano Não pode parar Para isso Não pode haver crise Tem que sempre manter-se Isso é fundamental Um jogo de cintura daqui Um jogo dali E a coisa vai Como o senhor diz Essa safra Que está aí Os miúdos do fado Vieram para ficar Isso eu não sei Isso eu não sei E vou lhe dizer porque Eu desde criança Que ouvi centenas de fadistas Mulheres e homens Centenas E ficar Só ficaram Uma dúzia A gente não sabe Uma última mensagem Para os seus Fãs E para aqueles Que vieram Pela primeira vez Lhe assistir Felicidades Tudo de bom Acreditem no futuro Que vale a pena Mas mais do que acreditar É preciso Bater-se por isso Não Não se deixar a bater A vida é uma só Para viver E como dizia o Vinícius A vida É coisa boa Talvez recusem Dá-me o nome de ajeitar E mesmo aqueles Que não cantam Não esqueçam Nasceu assim Cresceu assim Já se fala E mesmo aqueles Que não cantam Não esqueçam Nasceu assim Cresceu assim Já se fala O programa Assim é Portugal Vai encerrar Com chave de ouro A nossa vinda Aqui no festival Outros anos Não foi possível Que nós estávamos Gravando em Portugal Tivemos presente E quem vai fechar aqui É o idealizador Desse evento Fiquei conhecendo Há pouco tempo Em São Paulo E posso te dizer Que realmente É tudo aquilo Que tinham me dito E um pouco mais O povo satisfeito Os artistas satisfeitos A estrutura Impecável E só escutei Falar muito bem Do seu nome E quero Antes de mais nada Como militante Desta comunidade Há 31 anos Te agradecer E te parabenizar Por esse trabalho Magnífico Muito obrigado Muito obrigado Mas quem tem que ser Parabenizado Sempre São os artistas Não houvesse artistas Não houvesse talento Nós não existíamos Todos E eles é que são Eles é que Conseguem Atingir os objetivos Propostos Se eles não forem bons Nada acontece Álvaro Como é que nasceu Essa ideia Fantástica Do festival O Frederico Foi o Frederico Foi um dia Visitou-me Num escritório Com uma ideia Muito maluca Que tinha sido Recusada Por dezenas de pessoas E eu disse E eu olhei para ele Logo assim Acho que foi Meio minuto Topo isso Vamos fazer Foi assim que nasceu E aproveitando Esse grande momento Que fala Há uma lógica Por trás disto É uma lógica Que para mim Parece muito importante Que é O Cada país Ou pelo menos Aqueles países Mais universalistas Como é o caso De Portugal E do Brasil E da Espanha E dos Estados Unidos E da Inglaterra Tem Uma cultura própria E tem um estilo Por força Dessa cultura Da força da cultura própria Tem um estilo musical Também próprio Nós temos o fato Como o Brasil Tem o samba Como a Espanha Tem o flamenco Como a Argentina Tem o tango E portanto São géneros Que são próprios E são Mesmo Genuínos Como os Estados Unidos Tem o rock O pop rock Que é o género de música Mais divulgado E portanto Se havia festivais De fado Se havia festivais De música brasileira Se havia festivais De fado Não, perdão Se havia festivais De tango De flamengo Porque não haver festivais De fado Porque o festival Tem um objetivo Que é divulgar Uma forma de arte Uma determinada Forma de arte Então fazia sentido Levar o fado Não só Pelo fado E pelo artista Mas como conjunto Um festival de fado E hoje Este foi a terceira edição No Rio Em São Paulo Em breve Queremos Já estava planejado Ir a mais cidades Já fazemos Há seis anos Em Madrid Este ano Começámos Em Sevilha Já fizemos Dois anos Em Buenos Aires Dois anos Em Bogotá E vamos continuar A crescer Porque isto é um fenômeno Global Por isso é que o fado É património material Da humanidade Pela Unesco E também muito feliz A escolha de vocês Trazer sempre O tradicional E trazer Essa nova geração Que tem feito Enorme sucesso A gente tem passado Nos nossos programas Sempre quando a gente Vai a Portugal Entrevisto alguns artistas A safra é muito boa É boa É boa E é uma coisa Muito curiosa É algo que é muito curioso Isto não se aprende No conservatório Fada é uma forma De arte muito genuína Muito natural É uma coisa Que nasce com a pessoa Não se aprende E isso é o que faz a diferença E o que torna Com que seja diferente De facto O SEMER também Não se aprende No conservatório Álvaro Muito obrigado Obrigado Pela parceria Obrigado por nos receber Transmita a toda a equipe Muito simpática A todos eles E tenha nesse canal Sempre que desejar Um elo Para que a gente Possa divulgar Para todos Portugueses e brasileiros Porque afinal Assim é Portugal Muito obrigado também Pelo interesse E obrigado também Por quem vê o vosso programa Obrigado É isso aí Assim foi o fechamento Do grande festival De fados Aqui no Rio de Janeiro Na cidade das artes Afinal Assim é Portugal A chúria florista O elefadista Diz a tradição Foi nesta Lisboa A figura do amor Da nossa canção Figura bizarra Que ao solta a guitarra O fado viveu Vem de as flores Mas os seus amores Já mais o gente vê Oh, júria florista Tua linda história O tempo gravou Na nossa memória Oh, júria florista Tua voz É como Nas noites bairristas Coébias falistas Na nossa Lisboa Nas noites bairristas Coébias falistas Na nossa Lisboa Oh, júria florista Tua linda história Tem que gravar A nossa memória Oh, Júlia Florista Tua voz É cura Nas noites bairristas Oémias padistas A nossa Lisboa Aplausos